Força, habilidade e flexibilidade foram atividades realizadas no treino da Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica no Clube do Flamengo, Zona Sul do Rio. A equipe Sigazi não poderia ficar de fora dessa e acompanhou o treino dos nossos ídolos do esporte. Com muita raça e dedicação nos treinamentos, Diego Hipólito destacou os principais campeonatos que vêm por aí. A visão agora inicial é o campeonato nacional, porque daqui a duas semanas aí no Vitória. Depois de Vitória a gente tem a competição no México, que é o pré-pam, que é bastante importante, que é uma classificação para os Jogos Panamericanos do ano que vem, de Guadalajara. E depois temos o Mundial, que acho que é a principal competição desse ano, que eu vou buscar o terceiro campeonato do mundo. E tem três etapas da Copa do Mundo ainda no final do ano, no qual eu sou líder do mundo, do arranqueamento mundial. Os quatro últimos títulos são meus. Perguntada sobre sua forma física, Daniela Hipólito está confiante. E nos treinamentos ela parece estar muito bem. Olha, fisicamente não tenho nem o que retomar, porque eu estou super bem desde o brasileiro, primeira etapa do circuito desse ano, passando pela etapa da Copa do Mundo do Porto, que eu consegui ganhar três medalhas, uma de bronze e duas de ouro. E agora, passando os campeonatos, que vai ser um seguido do outro, é me preparar e me cuidar bastante. Até por causa da idade eu tenho que ter um cuidado muito maior com a minha saúde do que as mais novas. Acompanhando os treinamentos e de olho nas Olimpíadas no Brasil em 2016, a equipe CIGASE deseja boa sorte aos nossos atletas olímpicos. Um abraço para a equipe CIGASE, um beijão e obrigada aí por estar acompanhando o treinamento importantíssimo da CDC. CIGASE, evolução em gestão sócio-esportiva. Um oferecimento Zioxx.